A CIDADE NO BRASIL 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 Foi você, o sonho foi o que eu sonhei, foi você que eu lembro também, você que a tinta amizou. Você, o sonho foi o que eu Sonho foi o que eu sonhei, foi você que eu sou o que eu sonhei. A terra do sol, que é o sol, que é o sol Que é o sol Aê, rapaz! Por acaso eu entrei com o sol para a Júpiter Que aí está ardendo mesmo E sol, se a gente tiver com a cor Escuta o ativo alto e vai me parecer Pois está, muito bem Que agora eu estou a desgraçado Cês não viram? O amarelo mais amarelo Que eu já fiz a honra de matar Desculpa, eu não queria que você Eu queria que você me faça um tempo, amor Poré? É para me achar uma gaita no presente Uma gaita? Pra que eu quero uma gaita? É para o que eu não ia morrer Eu quero que a coisa ele fizer É? Já ouvi falar de chucar o mesmo Que pôr a mordida de foda Mas não me dá para a senhora Eu quero que a gente tenha A primeira vez Vai cobrar Eu quero que você me faça um tempo Eu vou fazer muito boa Eu vou fazer muito GOOD Só que eu acredito Reza Olha não Eu quero que você se liga Que essa dação vinhal Olha lá Como tem que levar Com você de cara Para fazer por cima Não tem que nem A mãe não está nem se preocupando na planta. Eu vou te dar uma pinha lá. Eu não quero saber alguma coisa. Não vou deixar de mudar se tudo lá. Está bem doce, hein? Tem ninguém que se laçava com ele. Oh! E você deu a tacada? E o seu nome é do líder, hein? Agora quero ver a minha securada, mano. Veja lá. Pode me dar uma coisa, senhora Mãe! Falando pra essa senhora, onde é que eu харôka? Qualquer pergunta, senhora? Pode beber-me, mais rapidurities. Achei o mais ou menos Prozentens. E você deve ver aqui no início do ano. Música tranquila, o que foi que eu senti, ele foi a chave, cheio de comida, me atorizar. Música tranquila, o que foi que eu senti, ele foi a chave, cheio de comida, me atorizar. Música tranquila, o que foi que eu senti, ele foi a chave, cheio de comida, me atorizar. Música tranquila, o que foi que eu senti, ele foi a chave, cheio de comida, me atorizar, me atorizar, me atorizar, me atorizar, me atorizar. A CIDADE NO BRASIL 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 Capítulo 15 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Um espreito. Te vi? Não é tão sustancial como um bispo, mas também não sei engraçado, padre. Sempre deixe um postinho de quero mais. Pena que só sempre nos estão dormindo. Agora, vamos dizer, que oportunidade tem? Embaixador. Ah, eu vou mais rápido. Ferreiro. Algo menos você. Homem grande. Algo mais picante. Tô de casa. Algo extraordinário. Tauri. Ah! Vamos tentar algo mais perto. Otago animado. Algo menos retardo. Costeiro escrito. Algo menos competitivo. Apresentador. Tauri. É uma boa ideia. Vai dar um bastante risco. Mas eu prefiro que seja um juiz na bandeja. Exato. Desde que eu prefiro que eu prefiro que eu vou ser juiz. Mas acho que é melhor esperar o final do concurso. Muito obrigado, professora, aqui, o pessoal da empresa.